Seja muito bem-vinda a mais um vídeo de Fortnite! Eu sou o CharShuck e o vídeo de hoje você precisa ver antes de escolher o seu time lá dentro do Fortnite. Se ele te ajudar, não esqueça de dar o seu like e, mais importante do que isso, de se inscrever no nosso canal porque a gente tá a 7 mil inscritos do tão sonhado 1 milhão. Muito, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo. Vocês são, mano, sem palavras. Eu amo vocês, tá? Muito obrigado e, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, meus senhores, a gente não faz muitos vídeos desses aqui, né? Do tipo, você precisa ver antes de alguma coisa, mas quando a gente pega pra fazer é porque realmente tem algo importante, algo sério, tá? Bom, o último que eu fiz desse estilo foi lá no último dia da temporada 1 com as teorias que a gente tinha criado pro que seria a temporada 2 e sem querer me gabar, velho, mas a gente acabou acertando muita, muita coisa. Foi realmente a melhor teoria que tinha aí no YouTube, provavelmente, tá? Outro motivo que aponta pra isso é porque o ouro é algo muito presente em filmes de espionagem e agências. Um exemplo é a série do 007, que teve o filme Goldfinger, em 1964, em que o arqui-inimigo do James Bond era um cara fissurado por ouro e o início do filme é com uma música que faz referência ao toque de Midas. Teve também o filme 007 Golden Eye, o jogo 007 Golden Eye e muitas outras referências a ouro nos filmes de espionagem. Mas por que você precisa ver esse vídeo aqui, então, antes de escolher o time lá no Fortnite? Amanhã é quinta-feira e é o dia que vai liberar as missões da TNTina. E aí você vai poder escolher se você quer ser do time Sombra ou do time Spectro. A maioria das pessoas decide baseado no visual da skin que aparece lá no passe de batalha e só. Mas é aí que eu vou te contar uma coisa que você não sabe e que a Epic, ó, manteve segredo. Tia Neide não contou pra ninguém, tá? Não é só o estilo da skin que muda. O glider e a picareta da skin também ganham um estilo especial dependendo do time que você escolhe. Mas, Sarshock, como que eu sei qual que vai ser o glider e qual que vai ser a picareta? Então, moleque, você não sabe, tá? Mas eu vou te mostrar aqui qual é o glider e qual é a picareta pra você poder escolher com mais precisão o time que você quer. Então, esses aqui na tela são os estilos de cada um deles. Ah, e lembrando, hein, moleque, isso também acontece com a Sky, com o Biausculo e com o Midas. Então, você tem que ter isso em mente na hora de escolher os times pra eles. Bom, esses aqui são os estilos que a Epic não mostra dos gliders e o único jeito de você ver é quando você já escolheu o seu time. Mas não para por aqui, moleque. Lembra daquela parte lá do trailer de batalha que eles falaram que as nossas escolhas iam mudar o destino da ilha pra sempre? Essa parte aqui, ó. Você também participará de operações por tempo limitado que alteram o destino da ilha permanentemente. Então, moleque, vou te dar uma notícia agora. Já está acontecendo. Mas como assim, Chorchó, que eu não vi nenhuma mudança? Calma, calma, moleque. Ó, na atualização de ontem, quando eles colocaram a mira de proximidade, muita coisa passou despercebida. A primeira e a melhor notícia de todas foi que a nossa querida Lhaminha voltou. Aleluia. Então, ó, já vou pegar ela aqui, ó, pra você dar o like agora, ó. Dá o like e pá, e se inscreve, moleque. Beleza? Bom, hashtag, né? Lhama também ama... É, Lhama também ama, tá? Então, ela está de volta ao jogo mais forte do que nunca. Só não está dourada, mas seria legal se eles tivessem voltado ela dourada. Fica a dica aí, Epic, me contrata. Bom, mas tá, não foi só isso. Eu vi pouca gente comentando, mas a gruta foi completamente dominada pela equipe Sombra. Apareceu uma caveira gigantesca na porta de entrada, e eu fiquei meio que sem saber, assim, se já tinha isso daí, mas aí assistindo os vídeos antigos, a gente percebe que realmente foi só ontem que ela apareceu. Além disso, os capangas que ficavam lá na gruta, eles usavam ternos brancos, e agora eles estão todos de ternos pretos, ou seja, eles se transformaram em capangas do time Sombra. E, mano, só pra confirmar, tá? Apareceu o símbolo do Sombra aqui dentro. Ah, Jorjok, mas por que foi o Sombra? Mano, a nossa teoria é um pouco óbvia, mas é que a maior parte dos jogadores escolheu o time Sombra pro Brutus, que é o chefão da gruta. E por isso ele se converteu pra esse time, tá? Então amanhã, além de você escolher, né, o visual que você vai querer pra sua TNT, né, você também vai escolher o destino da plataforma, moleque. Então você não pode deixar de considerar isso daí, tá bom? Mas não para por aqui, não para por aqui, eu falei pra você, era muita coisa. Hoje tem muita coisa pra gente falar sério aqui, beleza, ó. Junto com essa atualização, apareceram alguns arquivos confidenciais das duas equipes espalhados pelo mapa. Na temporada passada apareceu um desses arquivos aí lá na Ilha Central, em cima da privada, se eu não tô enganado, e ela virou uma base gigante do espectro. Será que vai aparecer uma base nesses lugares? A gente vai ter que esperar pra semana que vem, né, pra descobrir. Mas uma coisa muito doida apareceu também. Um heliponto, moleque, é isso mesmo, um heliponto, tá? Além desse heliponto, em alguns outros lugares aí apareceu essa biruta. Mas o que que é biruta? Biruta é aquele negócio pra medir, velho, os ventos de uma região, moleque. Bota no Google aí, te ensinei o que que é uma biruta, tá? Coisa de velho. Bom, então possivelmente vão vir outros helipontos aí nessa região também, a gente tem que ficar ligado nisso. Bom, beleza, moleque, no jogo foram praticamente essas mudanças. Mas mudou muita coisa também aqui dentro dos arquivos do jogo. Os leakers descobriram duas coisas muito importantes. Uma sobre um novo modo limitado e outra sobre os helipontos. Olha isso, ó, vai escutando, moleque, vai escutando. E já dá o like também se você não deu, tá? Olha que absurdo isso daqui. Primeiro vamos falar dos helipontos, né, óbvio. Então, óbvio dos helicópteros. A gente ainda não sabe se vai ser só em um modo especial, tipo aquele lá do fuga, porque combina totalmente, né, com esse tema de agente secreto e tal, ou se eles vão entrar nos modos normais mesmo. Mas o fato é o seguinte que eles descobriram. O helicóptero vai ter 1.500 de vida. Ele vai tomar dano se bater em estrutura ou se atirarem nele. E se ele explodir perto de um jogador, vai dar 70 de dano no jogador e 450 de dano nas estruturas, tá? É praticamente confirmado que vai ter aí o helicóptero nas próximas semanas, tá? Agora vamos falar aí do tal modo, né? O que é esse modo novo? O computadorzinho ali, bem na tela do lobby, não sei se você já prestou atenção, que ele tá, tipo, sempre em breve, tá? Ele vai servir pra ir pra um novo modo chamado A Infiltração. Você vai ter que coletar informações sobre os inimigos pra desbloquear novas tecnologias de espionagens usadas em um tal de partidas de operação, tá? Então você vai poder escolher se você quer ajudar o Sombra ou o Espectro enquanto joga essas tais partidas pra ganhar essas coisas de espionagem que vão poder ser usadas nesses modos específicos. É meio confuso, tá? Mas, resumidamente, você vai poder escolher qual equipe você quer ajudar nesses modos pra ganhar umas coisas de espionagem e você vai ter essas coisas dentro desses modos. Não sei se ficou tão claro. Se não ficar tão claro, logo vai sair aí no jogo e você vai ver com mais calma, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal. Mas, antes de você ir embora, calma! Eu quero que você faça um negócio, moleque. Eu quero que a gente veja, desse 1 milhão de choquinhos aqui, quais times estão vencendo em cada uma das skins. Então a gente vai fazer o seguinte, eu quero que você venha aqui nos comentários, tá? E você escreva assim, ó. Brutos! Equipe que você pegou. Sombra, etc. Ou Espectro. E aí, nos próximos que a gente ainda vai pegar, Tenitina, você pretende pegar qual? Sky, quero pegar Sombra. Midas, eu quero pegar Espectro. Então coloca a sua listinha aí de quais que você quer, só pra gente ver, é... Sei lá, qual que é o time que a gente tá preferindo em cada uma das skins. E embaixo você escreve o seu nick, moleque, tá? Escreve o seu nick embaixo. Confirme, hein? Escreve o seu nick embaixo de todos, irmãos. Só escreve, só escreve e deixa. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado. Não realmente, não deixe de dar o like, de se inscrever. É nóis, velho. A gente se vê aí no próximo vídeo. E... Ah! Uma última coisa, rapidão. Ó, eu vou colocar um vídeo aqui, ó. Rapidex, que a gente colocou lá no TikTok, tá? Se você não sabe, a gente criou um TikTok. Eu quero que você veja esse vídeo aqui, que tá incrível, ó. Bota ele aqui, Cleber. Eu vou ficar até parado, ó. Bota ele aqui. Eu diria que é uma obra de arte, tá? Então se você tem TikTok, siga a gente lá no TikTok. O meu arroba é o arroba charchoque. E o arroba do Clebito é arroba Clebito YT. Você vai dar muita risada e é nóis. Agora sim, um abraço pra você e tchau! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri